A pessoa, praticamente uma série de problemas de saúde, entrou em óbito, até o momento, pelos familiares que sabiam, não tinha contraído o vírus e aparece lá no óbito como Covid-19. Isso não é uma pessoa ou um caso, são dezenas de casos por dia que chegam nesse sentido, não sei o que acontece. O que é que querem ganhar com isso? Tem o ganho político dos caras, só pode ser isso, aproveitando as pessoas que falecem para ter um ganho político e para culpar o governo federal. Olha, não tem como impedir essa doença, o óbito. O que acontece, na verdade, quem contrai o vírus, se tem comorbidades, se tem uma idade avançada, são pessoas mais fracas, a possibilidade de entrar em óbito é grande. Inclusive as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha, ter um hospital de campanha perto de você, ter um hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim, nas mídias sociais, a gente faz um filtro e o encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM. E lá eles veem o que fazem com esses dados. Então, até eu não posso prevaricar, não é o que chega ao meu conhecimento, eu passo para frente para que seja, pela inteligência deles, analisado e aberto um processo investigatório ou não.